Voltamos ao Palácio do Planalto, onde aconteceu há pouco a cerimônia que comemorou um milhão de bolsas concedidas pelo ProUni, programa Universidade para Todos. O repórter Paulo LaSalvia está agora ao vivo com Vitor Lima Lobo, estudante beneficiado com a bolsa número um milhão. Paulo, Lúcia, Vitor Lima Lobo vai cursar Medicina numa universidade particular aqui de Brasília. Ele vai contar os detalhes de como ele acha que vai ser esse curso e a importância de ser o bolsista, que representa o número um milhão no programa Universidade para Todos. Vitor, qual que é a mensalidade do curso de Medicina aqui em Brasília e como que é a sua bolsa? É parcial, é integral? Com o método do ProUni de aprovação, que era feito pela prova do Enem, eu consegui uma bolsa de 100%, ou seja, integral, para cursar o curso de Medicina na Católica de Brasília, que a sede fica em Itaguatinga, onde a mensalidade é R$ 4.136. Ou seja, se não houvesse programa, você não teria como cursar Medicina, seria muito mais difícil? Não, seria impossível, porque a renda da minha mãe é a única que eu tenho como fonte de um salário de renda mesmo, é só R$ 1.500. Então, não teria como. Então, graças ao ProUni, eu consegui comprovar a minha renda, que é não chegar a ser um salário e meio per capita, no caso, e eu consegui uma vaga na Católica de Brasília e felicidade que transborda. E você começa quando o curso e qual que é a perspectiva em relação ao curso? Não, o curso começa já dia 6, nem carnaval vamos ter mais, mas é o sonho da minha vida. Então, eu acho que esse é um grande passo para uma longa carreira e que já tem muita promessa, eu acho. Agora, você simboliza o aluno 1 milhão em relação ao ProUni. Isso é uma coisa também bem significativa, né? Você não vai esquecer isso. Não, acho que nem o ministro Haddad vai esquecer, porque ele me tratou super bem quando soube que eu era um milhão, me ligou lá em casa, ele mesmo, me cumprimentando, me dando os parabéns. A mulher dele, Ana Estela Haddad, foi muito atenciosa comigo e agradeço a todo mundo do MEC, porque nunca mais eu esqueço esse um milhão ProUni. Obrigado, Vitor. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho